Senhoras e senhores, a glória é piris Não canta essas coisas não, porque hoje a gente tá num dia que todo mundo tá falando mal do Fiuk no BBB Aí semana que vem quando esse vídeo for ao ar, porque eu não sei quando é que ele vai, tá todo mundo amando Ele salvou uma formiga indefesa, tá todo mundo amando Exatamente, aí tá todo mundo defendendo, aí a gente leva pedrada Falando em notícia, esse é um vídeo sobre jornalismo Exato Olá jornalista e moço casado com a jornalista Às vezes eu esqueço que sou jornalista, mas eu sou Hoje veremos grandes momentos do jornalismo brasileiro Eu só fiz 4 anos de faculdade só É uma coisa se você ficar distraído, some de sua memória De vez em quando eu sonho que eu tenho que entregar meu TCC ainda Mas enfim, continua Eu sonho toda noite, minha mente tá presa nessa época ainda, meu trauma Mas senhoras e senhores, interrompemos brevemente essa programação para o... Momento Alura Acho que eu dei uma desafinada, né? Desculpa, foi mal Eu tô voltando de férias, ainda tá desaquecido Quanto que você cantou afinado isso? Que isso, eu sou elogiadíssima pela minha afinação Ora, bolas A Alura é uma plataforma online na qual com uma assinatura só você tem acesso a todos os cursos E cada curso é uma linha nova no seu currículo Tem que engordar o currículo, gente É a sua chance de conseguir um boost no mercado de trabalho, conseguir uma colocação nova, aprender uma nova habilidade Pular de fase Acho que não é bem isso, não Generalista ou especialista? Essa é a definição de um profissional em T Aquele que tem uma visão generalista da área, mas se especializa em um segmento Eu sou mais generalista, né? Porque jornalista, tipo, fala de tudo Mas eu gosto mais de política, faz sentido Eu consigo falar de futebol, saúde, mas eu gosto mais de política Eu consigo falar de tudo também, mas é porque eu sou palpiteiro É verdade, é verdade Por exemplo, você pode ser um especialista em UX Tem vários cursos na Alura De Adobe Switch, Sketch, Figma, prototipagem E tudo que você precisa pra estar apto pra executar o seu papel nessa área Mas também você pode estudar mobile, front-end, até marketing e inovação Pra saber transitar pelas áreas que se relacionam Aí você fica generalista, especialista, entendeu? Então vai conferir agora o Alura Link na descrição Com o nosso link tem desconto 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 Tem desconto, vai lá Incorpore o seu currículo Clica pra ver Pagando menos Vai ver o custo que eles têm, tem alguma coisa lá que te interessa Eu bati no microfone, desculpa Sigamos A família de Caprio O sucesso do ator Leonardo DiCaprio muda a rotina de uma cidade que nem tem cinema Eu lembro dessa matéria Tem alguém que chama DiCaprio? Acho que todo mundo é DiCaprio Vieram de uma família italiana que é DiCaprio, entendeu? Que DiCaprio, tipo, DiCaprio é um nome tipo Silva DiCaprio é um lugar É, todo mundo que é DiCaprio é DiCaprio Com o documento de identidade Todo mundo é DiCaprio Não, 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 deixa eu falar Você é icônica essa matéria, é icônica Meu nome é Genivaldo Moraes DiCaprio Genivaldo Moraes DiCaprio Não, não, então, não, não, pera aí Eu vou defender esse povo aí Se você tiver DiCaprio no seu cartão de identidade Você é primo do Leonardo DiCaprio Não, você conta a história ainda É porque quando a gente foi migrar, a família migrou da Itália Uma parte parou na América do Norte, uma na América do Sul Não, mas a gente é parente Inclusive, ele me liga todo Natal A minha avó de uma família austríaca chamada Altran E ela dizia que era prima do Paulo Altran Paulo Altran era um ator da Globo E assim, chegaram junto Um foi pra São Paulo, outro foi pro Rio Tudo pode acontecer Eles tinham o nariz meio parecido, a orelha grande Então eu acho que pode ser mesmo parente A minha mãe, quando eu era pequeno, dizia Toda vez que eu fazia alguma coisa errada Ela dizia que ia virar uma arara Sou parente pássaro Ele tá de férias, ele tá voltando de férias, gente Esse humor aí não teve o menor sentido Não, não, teve todo sentido do mundo Todo sentido do mundo Foi muito difícil Moça, boa tarde, a gente tá ao vivo Foi muito difícil você conseguir abastecer hoje aqui na cidade? Foi difícil, muito difícil Nessa fila aqui, você ficou quanto tempo pra abastecer? Dois minutos Foi difícil, foi muito difícil abastecer Quanto você ficou na fila? Dois minutos Ela quis ajudar a jornalista Mas tu aceita, não pôr mentindo Vai falar o quê? Se vocês não estivessem atrapalhando Teria sido menos Não, ela podia dar uma enrolada, né? Não precisava mentir Mas podia omitir, né? Quanto tempo você tá na fila? Muito tempo Quanto tempo? Ah, nem sei Nem sei Mas foi muito... É, tempo é relativo, né? Se você pensar assim O que pode ser pouco pra um Pode ser muito pra outro, não é mesmo? Tô tentando lembrar de alguma coisa Que tenha acontecido comigo Mas eu não lembro Mas se você vier aqui durante o vídeo Eu vou contar pra vocês Tem muitas experiências que são concomitantes Até agora você não compartilhou nenhuma Uma matéria importante para a saúde pública do país Orquestra Sinfônica da Bahia Apresentando uma versão para a música Bumbum Tantã de MC Fiote A vacina é do Bumbum Tantã Você não viu o clipe oficial? Com a Orquestra Sinfônica? Não, teve um clipe oficial do Bumbum Tantã Do Bumbum Tantã Os cientistas dançando Mas tinha que chamar o MC Fiote pra cantar Porque esse tiozinho aí não tá muito animado, não É, ô, Bahia Meio Dia Eu sei, tá? Você precisa preencher meia hora aí de jornal Gente, essa notícia é muito boa Isso é a cultura sendo usada na divulgação científica No combate ao negacionismo Isso é... Precioso Isso daí, ó Pelo menos a próxima vez O microfone, o violino, que nem deu pra mim O cara ali dançando, dando gás, ensaiado, estrégo e tal Mas eu tinha que ter dançado direitinho, né? Isso daí não é funk Não, não, não Por que eu danço o funk aqui? Eu danço pra você ver a diferença Não vai acabar com a minha reputação aqui Mas se é pelo bem dos fatos, eu faço sacrifício O futuro do país está em boas mãos Quero saber de vocês, então Tem nada a ver nem com Compesa Nem com Prefeitura Vai todo mundo passar de ano Cadê você? Deixa você responder Do outro lado Aqui é o que passa direto é trem Aqui vem recuperação, meu amigo O que é que ele falou? Que quem passa direto é trem Um repórter comprometido com o seu trabalho Veremos Olha, meu povo O repórter é polícia Está aqui numa área Onde é pra adulto e crianças Olha aqui Inclusive tem um açude aqui, olha É polícia mesmo Inclusive eu tô olhando aqui Olha aqui um balançador Foi quem foi menino Quem foi criança Já brincou nesse balançador aqui, ó Vem cá, esse aqui tem segurança? Segura esse negócio? Ele vai cair com o microfone e tudo? Não, não Ele vai cair Não, não Deixa eu falar Esse balanço que fica perto da água Não sei se vocês já brincaram com ele É exatamente pra você cair na água Você balança e você pula Ele não vai com o microfone, não Pelo amor de Deus Não vai com o microfone, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, repórter é polícia Não faz isso Não faz isso não Beijo demais Oi, criançada Aqui é bom Opa Olha, aqui é bom e é seguro Se ele não cai na água Eu não sei porque esse vídeo está nesse programa Nesse quadro, nesse canal Então pelo amor de Deus, João Que ele caia na água Olha, olha Obrigada Valeu Era isso que a gente queria Ah, levantou o microfone Ele é seguro É seguro É seguro Não, era que eu com o microfone Não Caramba Não, não, não Olha, olha, olha Mas vai falar o microfone É seguro, criançada Aquilo ali é pros meninos com metade do peso dele balançar E pular na água Sabedoria da infância Você sabe por que que está aqui hoje? Não Quem trouxe é a minha tia Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo Mas não dá nada Todos os adultos não sabiam o que estavam fazendo ali também Não mentiu A gente está vindo aqui, né, João? Para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta para a gente Sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá Já ouviu falar de Fortnite, tia? Ô, João, não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Se eu fosse um menino, eu ia falar Como não? Como não? Não, gente, eu não fazia esse tipo de pergunta quando eu era repórter, não, tá? Você está pedindo para levar um... Você está pedindo para levar Na orelha O menor é o obediente Ao menos é obediente Opa Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto, não Você está jogando por quê? Não, mas pediu Eu estava com um pouco de peso, sobrepeso Minha mãe ficou preocupada, me levou do médico E ela pediu Eu não lembro de ter passado por uma situação como essa também Devo ter passado, mas eu não lembro Eu já fiz isso na escola, já O professor pediu para eu falar do porquê que eu estava na escola Da importância do ensino Eu falei, porque minha mãe me obriga Sinceridade acima de tudo Exatamente Demonstração prática Repórter nos bairros hoje aqui no centro de Guarapari A vitalidade maior, o professor Germán está cheio de energia Essa beleza de praia Nós vamos mostrar para você Um buraco que tem aqui Que está trazendo transtorno Fiz muita matéria de buraco Que acabam Que acabam tropeçando E saindo aqui Por quê? Faca na vítima Tristeza, porque Olha só a quina que tem aqui A pessoa vem olhando para o mar Bate o pé aqui E acaba tropeçando E tá? Deixa eu falar, matéria de buraco É a matéria unipresente em todos os jornais de bairro De todo o Brasil Não tem matéria para preencher o tempo no dia Você faz uma de buraco Quando é feriado Você pode ter noção Que vão fazer lá a comemoração de buraco Porque tem que preencher o jornal, entendeu? E uma pauta que é garantida É buraco Não, não é garantida A tiazinha cair atrás Não, isso daí foi Não, isso daí foi A tiazinha que colaborou ali Com o poder da notícia Se fosse eu Daria ali o enfoque Daria percebendo Não, já corta para a tiazinha A senhora quer a justiça? Doeu? A mãe que torce pelo empate Verde Verde Alguma coisa Vai, Jennifer Azul Azul Acho que vai dar velho, né? É Vamos lá, Emanuele Branco Hã? Branco Vai Coloca Ô, Jennifer E aí? Rosa Marro, marro, marro Marro Qual? Qual? Jennifer Rosa Foi o que ela falou primeiro Foi, ganhou É rosa, mãe Ô, é rosa Ela ganhou Calma Se colocasse numa rola Marro, marro, marro Isso não é jornalismo, gente Não estou entendendo Porque está nesse programa também Desculpa aí, o Jô Não, não, não Eu achei muito bom A mãe viu a linha de X E a mãe queria interromper A linha de X Só que se a menina colocasse No rosa ela ganhava E a mãe desesperada É marro Não, mãe Não, eu como mãe Eu ficaria orgulhosa Eu ficaria desepisionada Comigo mesmo, não é mesmo? Mas eu ficaria orgulhoso Do filho que, né? Que insistiu no certo Mas isso não é jornalismo Eu não entendi Porque está aqui Eu acho que esse é um erro Sábado animado não é jornalismo? Não Minha vida foi uma mentira Eu ligava todo dia Para a informação De quem foi o ganhador Do Playstation Ele só queria rezar E antes de encerrarmos O Tem Notícias Uma notícia muito curiosa Tem notícia da minha terra Uma igreja em Ibirarema Recebeu uma visita Inesperada Essa é de Ibirarema? Não, não Mas é do São Paulo Essa frase é tão jornalista Mais antes da chegada da equipe A capivara saiu correndo E fugiu da igreja Sacanagem com a capivara Eu só queria prestar seus louvores Eu estou pensando em um trocadilho Que não está vindo, peraí Santa capivara Capicrente Capitólica Católica Capitólica já está no caminho Você podia ter falado isso antes Com medo de puxarem a capivara dela A capivara foi à igreja Pedir perdão pelos seus pecados Você sabe essa gíria De puxar capivara, né? Claro que não Não Eu nunca ouvi Que é uma capivara Você não lê livro policial, não? Não, mesmo? Vindo da família de criminosos Como todo mundo do Rio Não é mesmo? Eu não conheço Essa terminologia Gente, foi uma zoação Estou brincando É só para efeitos cômicos Eu tenho que botar aqui o disclaimer Porque vai, né? Que as pessoas fiquem nervosas Eu amo o Rio de Janeiro Casou com alguém de lá, inclusive, né? Tenho até amigos Peraí, eu devolto aqui para o trocadilho A gente não vai terminar esse vídeo Sem o trocadilho da capivara Capivara Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acho que eu vejo vocês na próxima Que todos passem muito bem E sejam muito felizes com a vida E não assuste a capivara A capivara Só queria rezar Ela é uma... O trocadilho não veio Eu espero que o editor tenha sido prudente E cortado isso antes de perder totalmente a graça Até a próxima Tem dois vídeos na tela Escolhe aí o que você vai ver Deixa o joinha Se inscreva Tchau 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 Tchau